Olá, bom dia! Continua o alerta de chuvas no Nordeste para os próximos dias. Recursos federais para cidades atingidas começam a ser liberados hoje. De cara nova e com tradução em inglês e espanhol. A nova carteira nacional de habilitação passa a ser emitida hoje e poderá ser usada em outros países. E faltam 97 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 1º de junho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal começa a liberar hoje recursos para cidades atingidas pelas chuvas no Nordeste. E também continua com ações de apoio coordenadas pela Defesa Civil Nacional. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Glauco, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, já chegou, de acordo com o governo de Pernambuco, já chegou a 106 o número de mortos aí devido às fortes chuvas aí no estado de Pernambuco. 24 municípios decretaram situação de emergência e o número de desabrigados já passa das 6 mil pessoas. As forças de segurança seguem atuando em áreas de deslizamento na região metropolitana de Recife. O governo federal, por meio da Defesa Civil Nacional, está coordenando ações de apoio aos municípios de Pernambuco e outros estados do Nordeste afetados. Penedo e Roteiro, cidades de Alagoas, estado também bastante afetado pelas chuvas, tiveram repasse autorizado hoje no Diário Oficial da União no valor de 3 milhões e 300 mil reais. E a Defesa Civil Nacional reconheceu ainda a situação de emergência nos municípios também de Alagoas, Jequiá da Praia e Coqueiro Seco. Ontem, em Pernambuco, representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional se reuniram com o governador do estado, Paulo Câmara, para alinhar as ações de socorro e também a liberação de recursos financeiros. Esses recursos devem começar a ser liberados nesta quarta-feira. Quanto à previsão do tempo para a região, a expectativa é que as chuvas continuem. Por isso, o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil manteve o alerta à população. Vamos assistir. É importante nós lembrarmos que ainda nós temos 60 dias de chuva aí pela frente. Então, é um período que está começando agora, é um período crítico. Muita chuva ainda pode cair na região Nordeste toda. Então, é importante que toda a população dessa região esteja atenta, cadastre o seu celular no 4199 com o seu CEP, receba os alertas, estejam atentos às orientações da Defesa Civil e, principalmente, tenham a percepção do risco e adotem medidas de autoproteção, que essa é a melhor medida de prevenção para se evitar mortes. E reforçando, para se inscrever nos serviços de alerta da Defesa Civil, é só enviar um SMS para o número 4199. Em caso de desastres, eles receberão um alerta online. A taxa de desemprego no Brasil registrou queda e está em 10,5%. De acordo com o IBGE, é a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril, desde 2015. A taxa de desemprego no país, entre fevereiro e abril, recuou para 10,5%, a menor para o período desde 2015. Em relação ao trimestre anterior, a redução foi de 0,7%. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Pena de Contínua, que foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Os dados sobre empregados com carteira assinada no setor privado também foram positivos. No trimestre encerrado em abril, o índice subiu 2% em relação aos três meses anteriores e mais de 11,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas do governo. Nós tínhamos uma previsão de até o final de 2022 de recriar um milhão de novos empregos e já extrapolamos isso, se a gente for levar em consideração o primeiro trimestre. Os bons resultados tiveram destaque em algumas atividades específicas. Nesse trimestre foi bastante concentrada nas atividades de transporte, armazenagem, correio, outros serviços no segmento principalmente de serviços prestados às famílias, como o embelezamento, os serviços pessoais de cabeleiro, manicure, esteticista, e também o segmento da educação. Os desempregados que chegaram a 12 milhões entre novembro de 2021 e janeiro deste ano agora são 11 milhões e 300 mil pessoas, um recuo de 5,8%. Na comparação com fevereiro, março e abril do ano passado, a redução de desempregados foi de 25,3%. O júnior conseguiu se recolocar depois de três meses e só tem a agradecer. Hoje em dia a pessoa desempregada é um negócio sério e hoje com um trabalho desse eu garanto o sustento da minha família, o sustento da minha filha e é muito bom. O setor aéreo terá redução no imposto de renda sobre as operações de arrendamento de aeronaves nos próximos cinco anos. De acordo com o governo, a nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro será importante para amenizar o alto custo das companhias e também para a retomada do setor de transporte aéreo após a pandemia. Grande parte das empresas operam com aeronaves arrendadas e esse é um dos componentes que pressionam o preço das passagens. Até 2023, a alíquota do imposto será zero. Em 2024, será de 1%. Em 2025, 2% e 3% em 2026. Terminou ontem o prazo para entregar o imposto de renda. Mais de 34 milhões de brasileiros enviaram a declaração. Mas quem ainda não acertou as contas com a receita tem de correr para evitar multas. Quem perdeu o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 deve ficar atento agora à multa, que é de 1% ao mês sobre o valor do imposto que o contribuinte está devendo, limitado ao máximo de 20% do total. A multa não é fácil, assim, 20 mil reais, 1% é 200 reais ao mês, tá? Então, assim, ele tem que entregar o mais rápido possível. A multa é gerada na hora da entrega da declaração e o contribuinte terá 30 dias para fazer o pagamento. Depois desse prazo, começam a correr juros de mora, corrigidos pela taxa Selic, atualmente em 12,75% ao ano. Além da multa, a Receita Federal também pode cancelar o CPF. E sem ele, não é possível abrir conta em banco, pedir cartão de crédito e nem prestar concurso público. O Marcos, que mora em Brasília, quase perdeu o prazo e correu para entregar a declaração no último dia. Alguns informes de rendimento de contas que encerrei, tive dificuldade de ter acesso a esses informes, só consegui tirar na última semana. Se a declaração tiver alguma pendência, ela será separada para uma análise mais profunda. Caso caia na famosa malha fina, é preciso fazer a regularização. No início de junho, os contribuintes terão a possibilidade de obterem um extrato de processamento da sua declaração do imposto de renda, onde ele vai saber exatamente quais são as pendências e ele vai poder, então, fazer os ajustes necessários. Mais de 340 mil títulos de terra foram entregues só este ano. Nesta terça-feira, produtores rurais do noroeste baiano também receberam os documentos. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos títulos fundiários durante a maior feira agropecuária das regiões norte e nordeste. Produtores rurais da região oeste da Bahia receberam os títulos de suas propriedades das mãos do presidente Jair Bolsonaro durante a abertura da Bahia Farm Show, evento do agronegócio realizado na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. O presidente lembrou que só neste ano foram entregues mais de 340 mil títulos. Eles se somam a nós, ganham dignidade e passam agora a ser mais do que amigo dos fazendeiros. Passa a ser um homem que produz cada vez mais para alimentar o Brasil e o mundo. A Bahia Farm Show é considerada a terceira maior feira do setor no Brasil. Em sua última edição, em 2019, foram realizados quase 2 bilhões de reais em negócios. O agronegócio brasileiro foi responsável por mais da metade de todos os produtos exportados em abril. Foram quase 15 bilhões de dólares, valor recorde para o mês. Os produtos que mais se destacaram foram a soja, carnes bovine de frango e café. E o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras do contorno rodoviário de Jatai, em Goiás. O empreendimento vai favorecer o escoamento da produção agrícola do centro-oeste. O ritmo da construção segue acelerado. Os operários trabalham para trazer tranquilidade no fluxo de veículos no contorno rodoviário do município de Jatai, cidade a cerca de 320 quilômetros da capital de Goiás. As obras estavam paradas há mais de 10 anos. E o reinício do trabalho foi no ano passado. O contorno viário é composto por duas pontes sobre o Rio Claro e a pavimentação de um trecho que liga as BRs 158 e 364. O investimento nessa primeira fase é de mais de 59 milhões de reais. E a previsão é que as obras sejam concluídas até dezembro desse ano. Quando estiver pronto, o empreendimento vai ajudar no escoamento da produção local. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Jatai para uma visita técnica ao canteiro de obras. Viemos ver o final de uma obra, mas antes disso, ver a todos vocês. Vocês, futuro do nosso Brasil, povo trabalhador, povo honesto e povo que é o melhor para a sua pátria. Nós vamos seguir essa rota, que é a rota do progresso, a rota do desenvolvimento com ordem, com o povo que ama o Brasil. O presidente Bolsonaro também participou das festividades em comemoração aos 127 anos de fundação de Jatai. Ele descerrou a placa de inauguração da primeira etapa do complexo esportivo JK, que teve investimentos no valor de 450 mil reais do governo federal. O dinheiro do povo está voltando para o povo. O dinheiro é de vocês. A partir de hoje, começa a ser emitida a nova Carteira Nacional de Habilitação, que poderá ser usada em outros países, já que tem tradução em inglês e espanhol. A nova CNH passa a atender requisitos internacionais de identificação e poderá ser utilizada no exterior. São códigos facilmente interpretados por agentes de trânsito de outros países. O documento também ganha o código MRZ, o mesmo utilizado nos passaportes, que permite o embarque em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Lucas, de 19 anos, joga profissionalmente num time de Portugal. Driblar em campo? Ok. Quer agora tirar de letra a carteira de motorista. Começando a dirigir agora, eu tenho o conforto de ter um documento brasileiro meu lá. Onde eu for, as pessoas vão poder ter essa facilidade de ler o meu documento. Para evitar fraudes, a nova CNH traz elementos gráficos, além do QR Code. O documento também traz uma nova cor. Além do verde, terá detalhes em amarelo e poderá ser expedida em dois formatos, o físico e o digital. Mas ninguém precisa ir correndo aos detrãs para trocá-la, já que a substituição não é obrigatória. A ideia é que isso ocorra quando o motorista fizer a renovação ou pedir a segunda via. Ela continuará valendo até que expire essa data. Quando tiver que renovar, o condutor procura o detran onde ele fez o registro da sua habilitação e aí já será expedido um modelo já no novo padrão. A nova versão da carteira de motorista identifica o tipo de veículo permitido para cada condutor, a profissão atual e possíveis restrições médicas. E seguindo a política de inclusão social, o motorista poderá acrescentar no documento o nome social e a filiação afetiva. Uma demanda da sociedade, onde terá a inclusão do nome social, a inclusão dos pais afetivos, trazendo com isso mais informação ao agente fiscalizador e atendendo aos condutores do sistema viário. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri